Marcio Azevedo, Elkerson girou bem, deixou o marcador no chão, ainda o Elkerson cruzando, Diego Toque no meio, é gol! Gol! Do bota fogo! Herreira, o argentino, faz a festa, brilha a estrela solitária, o cruzamento do Elkerson, olha o giro do Elkerson, como ele passou bem, o louco abriu na segunda trave, o Herreira antecipou o zagueiro e tocou, o Diego saiu, e quando deu uma olhadinha, a bola já estava na rede, aí por outro ângulo, passe do Elkerson, Herreira chegou ali junto com o zagueiro, trombando e mandando a bola para ele. Um momento importante aqui no jogo, a bola está parada para a gente mostrar, olha a multidão que está do lado de fora do Engenhão. Nós temos aí 17 minutos do primeiro tempo. Agora, é interessante que aquele pessoal ali não deve ter ingresso, né? As roletas estão travadas, não adianta, 42 mil ingressos foram vendidos, essa informação. Agora, aqui dentro, a gente nota alguns espaços ainda vazios, né? A defesa do Vozão atenta, vem o Elkerson, mandou direto o Diego no lance, espalmando. Mandou para o gol o Elkerson. Impressionante que ele não toma nem muita distância, a gente está vendo a repetição agora, ele não toma muita distância, a falta é longe, ele consegue botar força e ao mesmo tempo colocar a bola. Olha o cruzamento, Boiadeiro tira o rebote do Michael Suelho, ajeitou o pé direito, cruzado, Herreira vai fazer! A condição era legal, hein? A bandeira não subiu do outro lado, não. Olha aí, o Herreira estava na condição boa. Inacreditável o gol que perdeu o Herreira. Brasileirão 2011, torça aqui. Fez o passe para o Michael Suelho explorar a velocidade, Fabrício na frente dele, lá vem o Mago, passou no meio de dois. Deu vantagem o árbitro e depois ele parou e marcou a falta. Ele viu que o lance não ia dar nada, aí ele resolveu marcar a falta ali do Michael Suelho. E o árbitro Fabrício estava no lance, né? E o Fabrício vai ser expulso, porque ele acabou de levar o cartão amarelo, ele fez a falta e o Ceará fica com 10. Torcedor do Botafogo esperando soltar o grito de gol! Gol! Mas não valeu, não valeu! Teve desvio ali, hein? Teve desvio e não valeu. Segue o jogo. O jogador que tocou na bola estava impedido. Já já a gente vai mostrar de novo. E o Eusébio chutou para longe. A bola do Michael Suelho não entrou ali diretamente. É impressionante que os jogadores do Botafogo comemoravam e o Ceará já saía no contra-ataque. Eles ficaram ajoelhados, uns 4 jogadores ali comemorando. Exatamente. Vamos rever o lance, ó. O gol do Botafogo aqui não valeu, hein? Olha lá. Realmente havia um impedimento. Impedimento ali marcado. O Herrera está conversando lá com o Lou Cabreiro, não entendeu. Tivemos uma confusão aqui do lado de fora do Engenhão. E as nossas câmeras registraram. Olha aí, ó. Muita gente do lado de fora. Segundo a assessoria de imprensa do Botafogo, esses torcedores vieram para cá sem ingresso e tentaram comprar, só que os ingressos já estavam todos vendidos. Aí tivemos um corre-corre. Cenas realmente que a gente não gosta de ver aqui nos estádios de futebol. Olha ali, ó. Tivemos uma bomba de gás sendo jogada. Correria, confusão. Lamentável, né? Isso tudo agora há pouco do lado de fora, aqui no Engenhão. Os torcedores estavam concentrados aqui na entrada. Cruzamento, o bolanário. Olha o Herrera de cabeça. Gol! Gol! Do Botafogo! Herrera! Agora foi seu mesmo, Herrera. Está fazendo a festa a torcida alvinegra. Brilha a estrela solitária. De cabeça, Herrera. O torcedor levanta os braços. Cruzamento do Everton que acabou de entrar. No canto. A bola quicou. Sem chance para o Diego. E o Botafogo amplia a vantagem. Herrera! Botafogo 2. Zero para o Ceará. Aqui o Oswaldo bateu bonito. Jefferson pulou na bola. E o Oswaldo é muito perigoso. Brasileirão 2011. Torça aqui. Muito bem. E o Oswaldo, hein? Um dos destaques desse campeonato. Jogador de 24 anos. Olha o chute que o Oswaldo deu. Aí o Lucas. Chegando ali pelo lado direito. De calcanhar. Elkerson boa bola. Michael Suel para trás. Olha o louco. Gol! O louco! Louco abriu! É gol do Botafogo! E ele chama todo mundo para comemorar. Aí o uruguaio. Ídolo alvinegro. Vai para o branco. Abraça os companheiros. Louco abriu! Quarto gol dele no campeonato brasileiro. Terceiro do Botafogo no jogo. Todo lance de novo para você. A jogada. Olha o passe do Elkerson para o Michael Suelk. Deixou na medida para o louco. Ele rolou e pensou. O louco vai fazer. E ele fez. Mais uma vez. Por outro ângulo. Pegou de chapa. Pegou bonito. Bola na rede. Sai feliz da vida. Sorrindo o louco abriu. O louco abriu. Agora que estilo na virada, hein? Do lado esquerdo. Everton cruzou. Cidinho de cabeça. Gol! Gol! Do Botafogo! E a fase é tão boa que até o Cidinho fez de cabeça. Que cruzamento! E o baixinho Cidinho vai abraçar o técnico Caio Júnior. A festa da torcida alvinegra mais uma vez. Aí o cruzamento. E o Cidinho no meio dos zagueiros do Ceará que deram uma bobeada. Quatro para o Botafogo. Zero para o Ceará. A festa do menino alvinegro. Primeiro gol dele.